Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Nesse vídeo pessoal, vou mostrar para vocês como você vê quanto saque gratuito você tem com o cartão BMG nos caixas eletrônicos 24 horas. Vamos ver aqui pelo aplicativo da sua conta BMG. Anteriormente, antes da atualização pessoal, dos termos do uso do cartão BMG, você só tinha o saque gratuito no mês. Você fazia um saque, o restante era pago. Teve uma atualização e aumentou a quantidade de saque gratuito. Então, vou mostrar um passo a passo. Vamos lá pessoal, mas antes, se inscreve no canal, deixe um like no vídeo já na tela inicial da sua conta BMG, clique nesses tracinhos onde eu estou marcando. Nessa guia, vai aparecer várias opções. Você vai puxar a tela para cima, procure a opção sacar dinheiro. Clique na opção sacar dinheiro. É aqui nessa tela pessoal, que você vai ver aqui quanto saque gratuito você tem para sacar com o seu cartão BMG nos caixas eletrônicos 24 horas. No meu caso pessoal, são 4 saques gratuitos. Então, aqui nessa faixa amarela vai estar aqui quanto saque gratuito você tem, certo? Então pessoal, também varia de cada pacote. O meu pacote é o pacote gratuito. Então, está incluído 4 saques gratuitos. Se você tem outro pacote, vai variar essa quantidade, ok? E também, já colocando aqui nesse vídeo, você pode sacar o mínimo R$ 20,00 e máximo R$ 2.000,00 com o seu cartão BMG no caixas eletrônicos 24 horas. Um exemplo aqui pessoal, você pode sacar os 4 saques no mês, certo? Se for para já o quinto, aí é cobrado uma taxa, ok? Pessoal, se eu lhe ajudei, se inscreve no canal e deixe um like. Deixe um like pessoal para ajudar o canal. Dúvidas? Deixe nos comentários. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.